O Dynamic Support, a gente lançou ela no início de 2008. A ideia foi a gente trazer uma tecnologia que fosse revolucionar o sistema de amortecimento e suporte no mercado de corrida. Desde o início, a gente tenta entregar a melhor combinação entre amortecimento e estabilidade. Ele combina duas espumas, cada uma com densidades diferentes. Elas são posicionadas de uma maneira que, conforme você toca o solo, você vai utilizar mais de uma ou mais de outra. Utilizando mais de uma que tem uma densidade menor, portanto, mais macia, ela vai te oferecer mais amortecimento. Conforme você começa a adentrar a tua pesada, portanto, você começa a desenvolver pronação, você começa a ter mais estabilidade no calçado. E essa é a grande mágica do negócio. Em um mesmo calçado, você tem o equilíbrio perfeito das duas principais características de um calçado de corrida. O Neck Free tenta reproduzir exatamente o movimento natural dos fés. com o suporte e amortecimento mínimo de um calçado. Então, desde os idos de 2004 a 2005, a Neck vem desenvolvendo essa plataforma, vem evoluindo e trazendo modelos cada vez mais que se aproximem da corrida descalça e protegendo o corredor da maneira ideal, porque muitas vezes essa transição do calçado tradicional para o calçado minimalista ou com essa característica de correr descalço, ela pode ser um pouco conturbada. Então, a gente traz diversos níveis para que você faça essa transição da maneira mais natural possível até chegar no mais próximo descalço e assim conseguir se fortalecer, fortalecer toda a musculatura dos seus pés. Então, um grupo muscular que a gente praticamente não trabalha, independente da prática esportiva.